Música Eu te saio de um homem, meu coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente E você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na planta idade Venho te arrependo que basta vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor, a amor de quem ainda Eu não quero que você te prenda Do meu amor, a amor de quem ainda Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu senti Eu sinto, eu senti assim é difícil Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu senti Eu sinto, eu senti assim é difícil Meu amor, te amo, pai, tu sabe Mais um amor, meu amor de ti